no YouTube. Hoje falaremos sobre o tema Auditoria e Proteção de Banco de Dados. O título de nossa apresentação é O Inimigo Mora ao Lado. Para falarmos sobre o tema de Proteção, Auditoria e Banco de Dados, apresento um caso, um caso fictício, a fraude do preço do celular. Apesar de ser um caso fictício, vocês devem ter visto em notícias sobre fraudes em preços de, por exemplo, passagens aéreas, produtos, e que resultou em grandes perdas financeiras para empresas, além de outros casos de vazamento de dados, como o vazamento de dados de cartão de crédito, que prejudica financeiramente a imagem da empresa. Ok, vamos para o nosso caso, o fraude do preço do celular. Imagine que a empresa CompraZ, uma empresa de comércio eletrônico, planejou baixar o preço de R$ 2.500 para R$ 2.100 durante o Black Friday, o celular iCell. Contudo, ela teve uma ingrata surpresa. Mais de 10 mil celulares foram vendidos, que aparentemente teve sucesso a campanha, entretanto, o preço não foi R$ 2.100, e sim R$ 10 a unidade. Com isso, ela teve mais de R$ 20 milhões em prejuízo. Vamos aos suspeitos. Suspeitos que todo mundo ama odiar, os crackers. Grupo de suspeitos número 2, os desenvolvedores. Pois eles podem ter feito um erro na aplicação. O cracker pode ter invadido a companhia e feito um ataque e alterado aquele dado. E, por último, os usuários privilegiados. Os usuários privilegiados, sim, incluem DBAs, administradores de banco de dados, administradores de sistemas, e qualquer pessoa que tenha acesso aos dados de forma irrestrita, como, por exemplo, também alguns terceiros parceiros que podem acessar diretamente o servidor de banco de dados. Para isso, vamos abrir a nossa investigação. O CEO da companhia, ele ficou muito bravo com a situação e foi cobrar do CIO. Nesse caso, vamos chamar aqui o CIO de Marcelo. O CIO Marcelo, diante da situação, foi perguntar para a equipe de gerentes dele o que pode ter acontecido. Marcelo perguntou, então, primeiramente para o CSO, que nesse caso chamaremos de Pedro, o que pode ter acontecido. Marcelo acabou questionando, então, claro, primeiramente, se o firewall estava ligado e se tinha todos os logs de acesso. E Pedro, de forma muito segura, respondeu que sim, que não teve nenhum ataque, o firewall estava ligado. Além disso, o Pedro também confirmou que eles fazem testes de vulnerabilidades periódicas, tanto para vírus quanto para ataques na rede, e que estava tudo ok com o sistema de proteção periférica da empresa Comprasir. Feito isso, Marcelo questionou o gerente de aplicação, no caso, chamaríamos de Augusto. E Augusto, também de forma muito segura, falou que a aplicação estava tudo ok, não tinha nenhum erro, e eles também tinham todos os logs de aplicação para poder comprovar que não foi um erro de aplicação. Além disso, também eles desenvolvem, de acordo com as melhores práticas de segurança, eles possuem soluções para controle de vulnerabilidade da aplicação. Por último, Marcelo foi até o gerente dos DBAs, no caso, a Dilson. E Marcelo, poxa, já não teve ataque, não foi erro de aplicação, vamos ver se teve alguma falha, um ataque interno. Então, ele foi logo no gerente dos DBAs. E ele perguntou se teve algum acesso nos bancos de dados suspeitos. E a Dilson respondeu também, de forma muito direta, que não tinha como ele saber, pois a empresa não tinha adquirido e não possuía implementada nenhuma solução de proteção e auditoria de bancos de dados. E o Marcelo, abismado, falou por que ele não implementou, por que ele não utiliza. E a Dilson falou que é muito custoso você ter uma legal auditoria nativa do banco de dados. E para isso, precisaria de uma solução que não afetasse o banco de dados e, ao mesmo tempo, monitorasse tanto acessos locais quanto remotos, que são os acessos locais que, justamente, os usuários privilegiados fazem acesso ao banco. Diante desse fato, Marcelo ficou realmente desamparado porque ele não tinha como saber se teve um acesso de um usuário privilegiado e, muito menos também, ele não tinha como prevenir, já que não é nem monitorado, não tem nenhum mecanismo de proteção de um acesso suspeito de um usuário privilegiado. Para concluir suas pesquisas, Marcelo foi até o... recorreu às últimas pesquisas dos principais órgãos de auditoria e segurança da informação mundial. Uma delas é a PwC, que tem uma pesquisa que fala quais são as principais fontes de roubo de dados. E, surpreendentemente, Marcelo se deparou com o fato que os empregados são a principal fonte de roubo de dados, ficando 10% a mais, ele é citado 10% a mais do que, por exemplo, que os hackers. Ok. Surpreendentemente, Marcelo falou poxa, eu invisto muito dinheiro em proteção de perímetro, sendo que as principais fontes de roubo de dados são a interna. E desses roubos de dados internos, Marcelo foi pesquisar mais algumas informações. Aí, deixou uma outra pesquisa também de 2015, encomendada pela Formatric, que 93% das organizações americanas dizem estar vulneráveis, ameaçadas para, sob ataques internos. E, nisso, a nível global, é 89% admitem estar vulneráveis. E desses usuários internos, quais são os que representam o maior risco para as empresas? Eles responderam que usuários privilegiados. munido desses fatores, Marcelo chegou à conclusão que estava realmente carente, desatualizado, e que precisava, agora, depois desse incidente, dessa perda de 20 milhões, se proteger com soluções de proteção de banco de dados. Entretanto, a Dilson falou que era muito custoso ligar a auditoria interna do banco. Então, qual é a solução que Marcelo deveria procurar? A Gartner, recentemente, lançou o termo DAP, que nada mais é do que consiste da Database Auditing Protection, que é um termo novo, que antigamente era usado o termo DUN, DUN é Database Auditing Monitor, que não apenas basta você auditar e monitorar os acessos aos seus bancos de dados, mas também, sim, tomar ações preventivas. Por isso, a sigla mudou para DAP. E não é só apenas uma funcionalidade, são nove funcionalidades que a Gartner classificou, e dentre alguns aspectos que toda solução DAP deve ter é que ela tem que monitorar também acessos locais e remosos, porque ela fala que você tem que monitorar usuários privilegiados e, principalmente, você tem que ter um impacto mínimo sobre as operações do usuário. Então, são esses requisitos que a Gartner diz que toda empresa para ser classificada como DAP deve possuir. Essas são as nove funcionalidades que a Gartner classificou em três pilares, Assessment, Active Monitoring e Protection. Assessment é você realmente conhecer, fazer um acesso aos seus bancos de dados para conhecer seus dados, para você, por exemplo, classificar em dados sensíveis, para você gerar relatório de prova de titularidade e para poder conhecer os tipos de acesso que são feitos no seu banco de dados para criar a sua base das suas políticas de segurança. O segundo pilar que é Active Monitoring. Você tem que, como eu já havia mencionado, monitorar acessos de usuários privilegiados e realizar auditoria. Você tem que ser capaz de identificar os usuários finais que são usuários da aplicação e não apenas usuários do banco de dados. E você tem que ter ferramentas para fazer essa auditoria e também fazer análise desses dados. E, por último, a proteção, que é o mais novo. Tem que ter ferramentas que apontem vulnerabilidade na sua configuração, no seu... em relação aos patches também, nos seus bancos de dados. Tem que ser capaz de bloquear o acesso, colocar em quarentena, enviar alerta e também fazer o mascaramento dinâmico daqueles dados. para isso, a Perales apresenta uma solução que é a IBM Guardian. IBM Guardian é uma solução para o DAP, líder de mercado, e é utilizado como referência pelos cinco maiores bancos financeiros do mundo. Ele protege o dito acesso a locais e remotos, então é ideal para monitorar usuários privilegiados, e possui as nove capacidades de DAP definidas pela Gartner. Ele gera relatórios de controle de vulnerabilidade e suas respectivas recomendações, e é suportado para mais de onze tipos de banco de dados, incluindo Informix, DB2, Oracle, MySQL, Postgre, SQL Server, entre outros. E é ideal para ambientes heterogêneos e distribuídos, ou seja, uma vez que você implemente uma política de segurança, ela vai implementar sempre de forma corporativa, você não precisa sair ambiente, ambiente definindo, ligando de forma específica para cada tipo de SGBD, não, uma vez que ela dá a sua política de segurança, ela está aplicada para o seu ambiente inteiro. Aqui, a cara da solução, aqui, por exemplo, a gente colocou um acelerador de PCI, é uma solução web, e de fácil manuseio para tanto auditoras, administradores, usuários do Gart poder operá-la. aqui é um exemplo de um relatório de violações, a gente criou uma regra aqui, se o usuário user3 tocasse a tabela employee, gerasse um alerta de nível de criticidade medium. E aqui, o relatório de vulnerabilidade, aqui no caso de um Oracle, ele falando nesta tabela o nível de quantos erros críticos ele passou na categoria privilégico e quantos ele não passou. Na categoria autenticação, configuração, versão e outros. E aqui, a descrição de um a um que ele achou do mais crítico para o menos crítico, ou o que ele viu que não estava em conformidade. E a nota total aqui foi 46%, ou seja, esse ambiente de 0% a 100% está apenas 46% compliance. Ok, vamos para a conclusão do nosso caso. Quem alterou para R$10 o preço do celular Excel? Caso não resolvido. Por quê? Porque é impossível você saber quem alterou, mexeu em um dado, se você não tem uma solução que localiza e previne ataques de roubo de dados internos de usuários privilegiados, porque geralmente os usuários não são monitorados. Vimos também na pesquisa que a maior fonte de roubo de dados é interna, então precisamos já se preparar para proteger nosso perímetro interno. E empresas precisam começarem já a estudar ferramentas DAP para prevenir tanto por causa de compliance, porque por exemplo para cartão de crédito temos PCI, para dados de saúde temos IPA, para dados de pessoais temos o próprio ISO 27002, para órgãos do governo temos a diretiva o decreto 8135, temos as recomendações humanuais de boa prática do TCU, que prevê cadeia de acordo com a lei 12953 para quem do âmbito da administração pública divulgar ou alterar dados, então tanto por causa das novas regras e leis e tanto, claro, para, na minha visão, o principal motivo é prevenir roubo de dados e evitar que a empresa tenha sua imagem denegrida e também prevenir que a empresa perca milhões.